Tentando, espero que o microfone seja bom. Maximal Heart, mais uma transmissão. Faz tempo que eu não faço uma jogatina, né? At Larged, pra assim dizer, né? E... Principalmente de Sgaea. Vou jogar Sgaea hoje, né? É a versão PC. Então, eu fui acompanhar o vídeo que eu tinha com a última live que eu fiz de Sgaea. Eu não terminei de Sgaea 1. E... Isso faz dois anos. E o cara não joga, faz dois anos que eu não joga Sgaea. Aí eu joguei até a parte que eu via live. A última que eu fiz, né? Isso já faz um tempinho. Tipo, isso... É, como eu disse, faz dois anos. A questão principal é... Meu grupo atualmente tá bem mais fraco. E eu apanhei da última vez. Então, a gente vai tentar. De todo modo, Sgaea é isso mesmo, né? É grind, é farm. E a gente vai tentar. E ver o que acontece. Eu não consegui. Vai, eu vou grindar. Fazer tudo o que que tem que fazer. Curtis! Feliz que você pudesse fazer isso, Gordon. Eu sabia que as hordas de guardas de segurança não seriam o suficiente para parar você. Eu pensei que você gostaria de saber. Então, foi cinco anos, desde que eu perdi a minha esposa e a filha. E com eles, minha alma. Oi, ele está nos dando a história de sua vida. Devemos atacar agora? Não, nós temos que ouvir. O rival sempre tem um passado trágico. Devemos continuar? Oh, por favor. Por todas as razões. Oh, Flan. E como eu estava dizendo, foi cinco anos, desde que eu perdi a minha esposa e a filha. E com eles, minha alma. Então, eu era um cientista topo, que eu perdi com uma paixão para salvar a Terra. Se não fosse por aquele incidente morto. Cinco anos atrás? E como resultado da explosão no laboral, eu perdi a minha família e 70% do meu corpo. Um grupo de terroristas de desenvolvimento anti-espasso. Você quer dizer que a sua filha, e a filha, eram vítimas desse incidente? Isso é verdade. Você pegou as culpras. Mas qual conforto seria para mim? Eu perdi a minha esposa e filha, desde que o defensor da Terra não poderia fazer seu trabalho, eu ia levar seu lugar. E eu me tornei um ciborgue para fazer apenas isso. O que bom é o defensor da Terra, se ele não pode salvar pessoas inocentes? Um defensor verdadeiro faria qualquer coisa no seu poder para salvar as muitas pessoas como possível. Eu não posso acertar nada mais. Eu vou derrotar você, Gordon, e aclarei o título de verdadeiro defensor da Terra. Esse é o único caminho que me deixou. Então, isso é isso. Eu não sabia que você tinha um passado, Curtis. Isso foi tudo por causa das minhas falhas. Desculpe-me. Mas o que você está fazendo agora, Curtis, não é o jeito certo. O que? Eu estou lutando por causa da humanidade. Invading o netherworld pode salvar a Terra. Mas isso vai precisar de muitos sacrifícios. Isso é o que você quer? Isso é realmente por causa da Terra? Você deveria saber melhor o que parece ser uma vítima, Curtis. What will your wife and daughter think up in heaven? Eu sou o Defender da Terra Minha responsabilidade é errar o que é errado Mesmo se significa que eu tenho que enfrentar um comradeiro em armes Eu não quero lutar com você, mas isso é para o seu próprio bom Aqui eu venho, comrade Olhe o espírito verdadeiro de um Defender! Muito fácil, nossa, eu ia morrer sem saber o que está gravando O que eu estou fazendo aqui? Eu vou desperdiçar 3 caras Porque logo os fracos, mas os caras que se movem bem Esses dois caras estão mortos Já que Lahaw é um cara forte, eu vou bater esses caras aqui Vou ficar concentrado aqui Ela vai vir E eu vou tentar segurar É a minha estratégia atual Não é o que acontece, né? Então vamos começar Esmagando as fortes agora são Minimalíssima Minimal Processo e fraquezas Usar Fire Minimal 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 Esse cara aqui eu não vou matar Eu vou rezar pra ele não matar muita gente Então a gente vai tentar posicionar aqui Agora eu não tenho tanto prejuízo Não sei se é suficiente Não sei se é suficiente O que ele é pra ter aqui? Deixa eu ver se é Acho que é isso Pera aí Matou! Passa! O que eu faço agora? Não sei se é o que eu faço Ele vai ter que manobrar Provavelmente ele vai atacar aqui Que é um saco Ainda tenho dois despetes Eu não quero matar muita gente Quem tem ataque em área que eu saio daqui É os caras de espada Eles vão dar windcutter Que é um ataque em linha Eu tô comendo por causa disso Aqui é uma fera esses dois Pode até matar o xerox Ou matar o xerox Ou matar os magos É barril Não posso perder pra mago aqui Aliás E eu não tenho mais nenhum tanque Eu acho que vou passar o pão Mas é o seguinte Só mais uma jogada Vou botar o xerox E... Vou procurar que eu tomei esses atalhos Aqui ele vai Vai dar pra cá Se não descer Quanto é isso O que ele vai fazer É isso eu ia esperar Ah, aguentou Aguentou muito Nossa, ela quase ficou quase em vida Só pegou nele Massa Melhor cenário Esse aí foi estourado Eu acho que esses caras não andaram Porque eles vão esperar Pra ver quem sobreviver Pra dar tiro Aí se eles não sobreviveram Você vai dar um tiro Perdeu tudo Massa Foi ótimo Só precisou mexer Agora vamos estourar esse cara aqui O pão podia bater Mas eu acho mais vantagem Pra ser do pra cá Tem que tomar todas as revolvedoras Da galáxia Esse é pra contra Mas Oh my god Isso é uma só Acabar Isso é uma só Não tem que tomar uma Escolar Não tem que tomar uma Não tem que tomar uma Mas é escolar Mas é difícil Isso é difícil Isso é que eu acho que E aí Engraçado porque eu consegui as magias de uma lag agora Antes de combate eu não tinha Eu não sabia dar tão lag na minha máquina Usar só uns preços de parada Não é um lag de margem na máquina Na máquina não né? Ok Vamos Você vai Vou recuar com a galera fora Eu queria despoar mas eu queria curar esse cara Eu vou despoar sabe por que? Porque esses ninjas tem um hábito horroroso de esquivar das coisas Então Você inclusive vai entrar aqui Vou deixar mesmo essa galera lá de fora Você já agiu Você vai pra... Você vai pra... Fake é fake Ah Novo tanque né? E vai pra frente Você não precisa atrair alguém Você tinha uma poucazinha Ah veio um cara só Mentira Ok Tá ruim não Ela vai explodir esse cara Psss Espoar de novo Esse negócio dá slip com ataque básico Puuu Tá certo! Mas eu acho que eu vou fazer a mesma coisa 小 kid Psss Psss B Show Psss Psss Perdi o ataque aqui, nessa época, só no desgaiar 2 que você não perde o ataque quando o cara morre antes, vamos saque isso. Você não agiu ainda, eu vou deixar você aqui. Até aqui, talvez você não morre com alguma coisa estranha. Agora, muitos moveram. Eita, wahau! Vamos embora. O outro cara também já tá vindo. Isso foi anuim, pra carai! Isso foi muito anuim. Rapaz, é quanto anuim. Quanto anuim até. Vamos ver, né? A parte de anuim. Aqui vai. Ai, como eu te odeio! Ei, Lu, você não tem noção como eu te odeio. Ai, que esquiva de cura, cara! Que absurdo! Ai, que saco. Deve tá ligado. Vai escar, não. Eu vou sair pro fundo também, né? Esqueci de botar os defensas. Acho que ninguém vai passar agora. Cara, isso eu vim sozinho! Massa! Só vou tentar dar a cura e passar. Isso agora é certo. Não vai matar. Ele é muito tenso. Eu vou ter que usar o resto do meu golpe. Tiro. Que não adianta nem fazer essa reorganização assim. Porque ele tem uns range muito estranhos. Fala aqui. Isso eu alcanço ou posso bater? É... Fire. Carai, não alcança. Carai, não alcança, Arnaldo. Não sei se é só que tem cacau. A minha também é pra você perder a minha nada. Já destacou, né? Você vai... Arroca em frente. Parece pra esse cara, né? O que eu tenho aqui? Um X, né? Muito bom. Tentouzinho um ataque em área e vou botar aqui na frente. Fala! Não é uma porcaria na real, né? Cadê? Não! Deixa eu tirar mais. Que eu vou tirar. Filha-feira do amado. Que dois magos só. Tá... Tá podre. Tá muito podre. Perdoa lá, Hall. É muito podre. Se eu ficar nessa linha... Aqui é a Sparachin. Ah! Minha Sparachin tá lá atrás! Massa! A Sparachin não veio. E tem esse aqui. Você não me conta, filho. Vai até aqui. Então a linha dele é essa. Então ele não vai me atacar em linha. Massa. Se eu vim... Então... Eu não vou vim pra cá pra ele não tomar um de canto. Eu vim pra cá. Ah! Vai tomar um ataque de canto. Sim! Então... É melhor... Output de dano que eu posso causar agora. Vamos ver. Nossa! Que ridículo! 47 de dano! Que ridículo! Meu Deus! Esse cara deve tá defesa. 5 spells. Meu Deus! 47 de dano num tiro! É... Normalmente ela tem um dano razoável. Que ridículo! 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 Ele não bateu! Ah, mas eu estava dormindo! Bateu esse porra. Pera aí! Vai passar também muito, né? Qual caso? Essa é a esporra? Vai passar... Tu vai dar 2 passos pra frente. 2 passos pra frente. 3 passos pra frente. 2 passos pra frente. 3 passos pra frente. 3 passos pra frente. 2 passos pra frente. Aqui vai o Zul. Pior que eu queria usar as magas agora pra poder batar. Esses 2 caras. Eram os mais indicados. Só que eu posso fazer o seguinte. Eu vou bater em todo mundo! Estelar de drop. Pra... Onde quiser. Então eu vou tentar usar uma agenda nessa área. Por exemplo. Pode ser achado isso aqui. Pode ser achado isso aqui. Ele vai contra a faia. Você vai contra a faia. Esses 2 eu faço contra a faia. Eu faço contra aqui. Contra 1 elemento de cada. Não é tão válido assim. Mas o Star é? O Star pega em todo mundo. Agora você vai ter que comer. Aqui são as áreas. Mas... O Star também é que está. Esse está perto do nosso. Se tem algum ataque que pega nessa área. Acho que não. O Holy Arrows pega aqui. Não tem esses 2 né? Não tem nada. Agora eu vou dar 1 Mega Flash só nesse cara aqui. É, mas sim. Porém. Um... 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 Vem me esmaiar! Não matou, velho! Eu era pra ter usado nos 3! Acho que dava bom se usasse nos 3, velho! Ainda perdi o turno dela! A gente vai pra frente! Você e você vão proteger as maninhas, tá melhor? Mas vai casa com! A gente vai ter uma casa com! O que é merda? Tá viva! Caralho! Ela ficou viva! Peraí, peraí! Não tem como dar! Procura e coisa ao mesmo tempo? Peraí, vamos matar esses caras logo, né? Olha o meu dia! Matar esses caras! O file é muito sério! Eu tô pra longe! Eu ia matar os caras! Vocês! Ainda tem um cara de espada aqui que não desceu! E só! Então, é a lutar com esses caras daqui e ir embora, tá? Tá suavíssimo aqui! Agora tá massa forte! Ah, mas peraí! Não vou lutar ainda não! Eu tenho que tentar tirar esses leikers! Mas porra, tirar esses leikers sem tirar o dano! Ah, mas o cara tá com 60 de vida! Eu tô com 16 de vida! Eu tô com 16 de vida! Que lindo! Que lindo! Eu não consigo fazer os dois! Deixa eu pegar ele! Ah, pra cá! Vou dar uma explorada! Eu queria que esses 3 ficassem fricos! Eu ia pegar nela tanto! Eu não preciso pegar nela! Aqui vai! Vocês estão lá! Ele esquivou! Ele esquivou! Ele esquivou! Ai meu Deus! Esse cara esquivou! Não acredito! O que é que eu sei mais isso cara! Essa esquiva das curas! Que absurdo! Vou até aqui! 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 Eu já... O que eu tive que fazer? Tira mais uma pessoa! Mas uma pessoa! Não vai ter com ela! Vou ter com ela a minha! Hum! É isso mesmo! Eu jogo o planete pra lá! Uma cura também! A cura não é nem essa? Coloca tudo isso! Vamos ver! Senhor! Dê-me o stress! Não é! Não é que nada! Ainda pode sair da posição! Isso é assim! Bosta! Que cara! Que esquiva de cura! Que desgrama! Ah! Ah! Tem os dois! Os satélites ainda não tem nada! O que vai acontecer? Posso esse céu aqui pra tomar as magias em área! Você tem... Ah! Ah! Isso nos dois! Antes da... Antes eu vou curar a bichinha... Ela também não bateu! Ela tem um ataque em área que eu vou usar que é as faixinhas! Ah! Não vou falar com Deus! Ela é roleável! Um, dois, três pra trás! Mas... É onde essa aqui tá! Não vai ser pra trás! Um íntimo! Meu grupo tá mais trago do que o... O grupo da outra... Da live inicial! Mas aí dá pra conseguir matar esses caras! Vai ter massa isso! É... Faz combate! Tati! Tô muito. Muito legais! Tchau, tchau. Não tô aqui. Tem um cara de espada que não mexeu ainda? Oxe, xixi, não tô aqui. Ah, tem um cara de espada que não mexeu ainda. Ok. Vamos lá, gente. Ah, tô até parada mesmo. Ah, não tem nada. Ah, tem nada. Ah, tem nada. Lord, dê-me a força. Não quer vir Esse bloco é novo Não dá, não dá problema aqui Não dá problema Eu sou o elemento Fire Eu só cometi um erro, era para tentar trazer um Fighter primeiro Nossa, eu fiz um erro muito ruim aqui Fui peitado de brincar Vamos explorar Nossa, eu errei muito feio agora Deve ter trocado o Clare para o Batedor Não matou, não matou 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 Ok Não matou 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 Eu preciso dormir em um tempo Gordon Be careful Jennifer Curtis Be careful of Jennifer O que ele quer dizer com isso? Be careful... ...of... ...Jennifer? Meca Jennifer! Você está pensando o que eu estou pensando? Modificação? Modificação? Você já vai crescer? Oh, já! E aí Olha que fofo! Ilegal é uma vez! É uma subida nos lados! Ok, não! Há umas live lá veio! Ah, uma subida nos lados! Vamos ver? No ponto emちım! Falar aqui! Vou pegar o chão, vou pegar o chão. Vou pegar o chão. Vou pegar o chão. Vou pegar o chão, vou pegar o chão. Ei. Uh, huh? Isso não é o que eu esperava. Eu também. Ei, você chama isso uma modificação? Então você descobriu sobre isso, hein? É certo. Eu instalei um dispositivo de neuro-override. Neuro-override? Exatamente. Jennifer é agora meu púpeta. Jennifer, vá derrame o Gordon. Isso deve ser uma brincadeira. Eu, o defensor da Terra, nunca poderia perder a uma criatura tão delicada. Ela é sua briga. Gordon, talvez você não seja fechado por ser um herói. Ahahahah. O que você acha disso? Jennifer é uma mestre da antiga artística, Kung-Fu. O que? Eu nunca sabia disso. Você nunca perguntou. Isso explica isso. Então, o que eu devo fazer? Não posso usar meu potencial de lutar contra Jennifer. Eu não posso perder, cara. O que é isso? Como é que nós simplesmente destruímos o todo o navio? Oh, não você não. Eu já aclamo este navio. Como assim, Flori? Ah, eu entendo. Bem, muito por essa ideia. Capitão Gordon, defensor da Terra, enfrentando o maior desafio da Terra. O que é patético, Gordon? O que aconteceu com aquele espírito que você estava brincando sobre? Curtis, você já está melhor. Você já está melhor? Hum. A sua voz meia o meu coração para os ideais que eu esqueci há muito tempo. Seguindo. Deixe-me mostrar-lhe o meu espírito de defender. Jennifer! Ela vai matar aquele traitor primeiro! Gordon, você me chamou um cão. Eu... eu olhei para você. Eu vou lembrar de onde você tentava essa parte. É por isso que eu me tornou um cientista no primeiro lugar. É engraçado, não é? Como as coisas se tornaram assim? Se apenas eu tinha percebido mais tarde. Não. É suficiente para que eu tenha percebido no final. Eu esperava que eles estão me sorrindo do céu. Jennifer! Deixe-me gastar seu tempo com aquele traitor terrível. Deixe-me todos vocês! Eu vou apenas te derrubar e Jennifer também. Em caso de um evento como esse... Eu coloque uma bomba dentro do dispositivo Neurooverride. Agora morre! Eu fiz esse dispositivo e eu sei que é a sua frequência. Eu não posso te derrubar aqui. Eu não posso te derrubar aqui. Eu não posso te derrubar aqui. Você é o verdadeiro defensor da Terra? Sim. Sim. Claro que você poderia ser! O que estou dizendo? Você é um verdadeiro defensor da Terra! Obrigado, Gordon. Eu não vou esquecer o espírito defensor da Terra. Você me mostrou. Eu deveria ser aquele que agradecer a você, Curtis. Você será conhecido como o 38º defensor da Terra! Eu sou muito espéiçveda! Eu a da minha praia, Vitória! Eu te pediço no nome da Lajaro! Te hyperactiver de Curtis, CHAMPES dejenha a ser letra. Ele é o seu gado. Isso é maravilhoso! Feito! Lajaro! Não diga uma palavra! Como o ovelador do netherworld, eu apenas, uma verdadeira apouca roxinha, para um herói verdadeiro. É tudo isso. Sim, eu entendo. Como misericórdia. Espera, Gordon! Jennifer, você está de volta ao normal. Sim, eu estava consciente toda a hora que eu estava sendo controlada. Por causa de mim, Curtis... Ele fez o que eu pensava que era certo. Eu tenho certeza que ele não tem regrets. E agora, seu espírito vai brilhar brilhante em seu coração. Sim, você está certo. Jennifer, você não é mais minha assistente. Faltam junto com mim como igual. Como defensor da Terra. Obrigado, Gordon. Eu entendo. Vamos esquecer do passado e concentrar no presente. Espera, espera, Jennifer! Eu sou o seu pai! Você esqueceu tudo o que eu fiz para você? Não, eu não. Se você não me levou no passado, eu não estaria aqui hoje. Eu te amava e acreditei em você. Mas nós nunca fomos uma família verdadeira. Você me criou apenas para me manipular. Eu nunca vou chamar o pai de novo. Prepará-se, Carter. Como é, Carter? Você é muito orgulhoso. Isso é tudo. Mortar! Um esposa celestia? Por que? Por que os anjos estão ajudando ele? Aparentemente, alguém está pegando estrelas atrás das escenas. Celestia está envolvido, hein? Ahn? Ele continua ficando melhor, Prince! Não pode ser! É isso a vontade de Sarah? Eu sempre analiso o movimento da galera mesmo. Eu passo a andar um pouquinho da frente. Ah, não vai todo mundo! Ah, são lanças? Ah, são bacana. O meu? Está travando cada espaço aqui. Olha só! Eu tenho espaço para me mover aqui. E eles vão na frente. É o seguinte. Eu vou vir para frente para tomar alguns avites. Os caras estão aqui. Mas vamos parar esses dois caras estão aqui. Acho que isso aqui já é o suficiente, coisa. Aqui dá pra soltar umas magias em 2 altos. Fire e Ice são energias. Vamos usar Fire e Ice nesses caras aqui. Tem uma larga de Ice aqui. Fire e Ice! Foi estourado. Muito bom, sério. Se quiser morrer já já. Esse aqui tomou um cara daqui. Que bizarro. Eu tenho alguns caras pra chamar, né? Parece que me mata alguém. Eu tenho usado o String naquela. A mágica desse cara é Alta, né? 750. A média é 400. Caralho. Esse cara é... Defesa 430. Defesa normal 510. Até a defesa dele é boa. O cara é maldito. O cara tem uma vida mágica alta. Extra-armo raro. Eu vou tentar tomar essas coisas. Mas esse meu lado não é tão ruimzinho. Vamos lá, né? Vamos ver esse cara daqui. Parece que é o cara que eu posso usar. Ah, né? Mas o seguinte... Esse cara não dá pra... Vamos não usar Flamera. Ah, não é mesmo. Só opção mesmo. Tem mais gente? Não, tem mais dois. Não, tem mais dois. Não posso mover ainda. E aí... Esse cara aqui não é mais. Tem mais uma dança que... Não, não. Ah, agora poderia ser. Tipo isso. Eu quero que mate os magos, o resto também. Die and pray. Só sabe falar isso, seus anjos. Morra e reze. Ai. Die. Você me esquivar das coisas e vê que você faz só das minhas curas, né, seu maldito? Mas eu morrer um, tá bom. Um bom salvo. Aqui, ó. Tem três caras aqui. Dá pra fazer uma timonha bem maluta. Vai cá. Foda essa menina daqui daqui. Pagos, vão estourar esses caras aqui. É... Só tenho que tirar contra-gelo. Tem um forte contra-gelo, os outros são fracos. Não consegue mexer, mas se eu consigo montar aqui... Tá de um passo. Que saco. Que droga. Queria pegar. Peraí. Vou usar o Resident Evil. Ah, então dane-se. Vou usar aqui mesmo. Tô nem aí, então. Pega desses dois. Ainda jogamos estranhos. Acho que já dá. Acho que sei que vou matar esses caras. É, vai matar. Não matou. Não matou. Matou só um. Acho que ia matar os dois. Caralho, velho. Não matou todos, velho. Que droga. Esse medicinho não é muito bom, não. Não matou. Você não é morto, cara. Não. Eu acho que vou matar. É que eu a receita. Vamos aqui. Não, ela não agiu. Vamos agir aqui. É, não hei. Não agiu, velho. Um dos dois no outro. Um dos dois. 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 Você quer que eu te pegue a cala? Vamos ai! Você não morreu, deixa você aqui. Dá menos espaço. Se você não tem que fazer, você depende. Esse cara aqui se afasta. Esse cara aqui é a civilização. Você vai pra cá, outra... Pra cá vai. Não sei se eu não escuto. Tem muito o que fazer. Escolar! Ah, nossa! Não foi errado. Mas que irá matar. Não sei. Não vou dar o Miss Maroto, né? Mas rolou uma... Um posicionamento muito interessante aqui pra mim. Como é que eu vou usar ela pra isso? Você tem que entrar cá. Eu tenho que fazer sem você. Eu vou chegar até lá. Então a gente vai fazer um vlog, né? Vamos ver as faquitas. Ok, tranquilo. O que vai ser esses dois? O Indy... O Indy. Eu fui daquele que era um ciclozinho, né? Eu vou pegar meu larralho. É o seguinte, então. O que é isso aí? Foi um valor maior, mas... Nossa, nem escutei uma... Estou com uma sedezinha, dependendo de uma escada alta. Tá. Pegando questão agora, a Elahal sai daqui. E aí eu posso usar as magias em cruz sem afetar o meu bravinho. Aliás, eu acho que é uma coisa surgida. Bora, Mistarneige! Bora, Mistarneige! Nada muito bom. Muito bom. Ah... Parabéns! Eu não consigo acreditar. Demons são tão poderosos? Essa informação está completamente errada. Foda-se! Ele está tentando levar a humanidade para a extinção desde o começo. Quem é ele? Sim! Quem... quem é você? Não importa o quão avançada sua tecnologia está, é impossível infiltrar o netherworld sem ajuda. Agora, responde! Quem está atrás disso? Eu... eu não consigo. Se você não disser, eu vou te matar. É... é um homem com brancos brancos. Eu sou inocente. Eu... eu... eu só queria salvar a Terra. Entendi. Foda-se, humano. Você não pode salvar a Terra. Como você deseja salvar toda a humanidade quando você não pode salvar sua filha? Você tem sacrifizado as vidas de outros para satisfazer seu próprio ego. Até que você percebe isso, você será desculpado por sonhos. Nós estaríamos assistindo. Oh! Por que eu sou tão incrível? Maravilhoso, queridos? Obrigado, Curtis. Você nunca esquecerá. Eu te juro que eu me lutarmos com a força para a humanidade. Não, não só para a humanidade, é cada criatura vivente! Eu também eu vou. Você salvou minha vida. Eu vou repartir-te por dedicar-la à paz mundial E para evitar outros de se tornarem vítimas como você e sua família Juan? Eu vou voltar para Celestia O que? Eu tenho que voltar para descobrir as próprias intenções do Serif É bom, é bom, é bom O que você espera lá, será que a verdadeira intenção de Arxangela será finalmente revelada? O próximo, no Disgaia Hora da Escuridão Final episódio O que ocorre além da batalha? O fato do mundo netherworld está em suas mãos! Não precisa de subtítulos, está com as retas assim Isso deve ser um sonho Ele está atingindo todo sério Isso deve ser um sonho de coisas terríveis para vir? É o fim do mundo O fim do mundo O fim do mundo O perigo O perigo O perigo O perigo Todo mundo Rorra Oh, eles vão conseguir O que? Depois de aprender que Celestia estava atrás do incidente com a força de defesa da Terra, eu fiz a minha mente para voltar à Celestia para perguntar ao Serif sobre isso direto. O mundo de nether, Celestia, o mundo humano. Eu nunca imaginava que essa guerra, que envolvia o universo inteiro, que o universo seria para um fim tão inesperado. A sua mente é feita? Sim, eu tenho que falar com o Serif e descobrir o que está acontecendo em Celestia. Você percebeu que você tem que enfrentá-lo como um inimigo? O Mestre Lamington é meu inimigo? Ele é o head da Celestia, certo? Nós sabemos que alguém em Celestia está ajudando a EDF. Ele deve ter conhecido sobre isso. Eu concordo. Eu acho que é muito possível que ele seja mesmo o mestre. Ele não era o que você pediu para ir ao netherworld no primeiro lugar? Para assassinar meu velho? O que? Um anjo pedindo uma assassina? Isso é só errado! Ele é culpado sem dúvida! Não, ele não é! Você pode dizer isso com certeza? Eu acredito no Mestre Lamington. Entendi. Tudo bem, então. Vamos lá. É uma boa oportunidade para eu ver o chamado Serif. Eu vou com você. Caralho! 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 Por que você não acreditá-lo? Estou preocupada sobre Flan, então eu vou ir com ela! O que é tão difícil sobre isso, hein? F-Fool! Isso é longe da verdade! Agora, 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 nós todos sentimos a mesma maneira, Harley! Jennifer é certo! Como defensor da Terra, eu não posso deixar meus comandos ir à mesma hora! Beep, beep, bleep, beep! Nós somos comandos! Nós vamos juntos! Enda de discussão! Um monte de fãs! Todos! Obrigado! Você? Oh, ela é linda demais! Final episódio! O que ocorre além da batalha! Caralho! 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 Porra, eles tão brutal Você vê como ele tá? É só o e-mail? É um prazer ver você aqui Oh, é você Mr. Mid-Boss Você disse antes que apenas celestias Podem abrir essa porta Oh, um... É estranho Há, 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 há Há, há, há Há, há, há Há, há, há Então, Dark Adonis Há, há, há Há, há Há, há Há, há 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 básicamente Há eless Há 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 Tá ligado. Ah, hoje tá ligado? Vamos ver. Que bom. Que bom. Sai do meu caminho! Nossa! Nossa! Sabe aquilo? Deu muito errado. Eita! Não, ali já me colou. Tem umas mortes aqui, né? Nossa! Caraca, morreu! Caraca, morreu! Deu bom, deu bom, deu bom! Deu bom! Melhor que você vai! Isso é o quê? Nice! Tinha numerais, numerais. Já dá pra matar, porque eu morro já agora que tinha na praia outra. Tinha na tá? Tinha em baixo, tá ganhinho. Tinha em baixo. Tinha em baixo. Tinha em baixo. Tinha em baixo. A gente vai ajudar Mas a gente vai tentar... Peraí O que é isso é você né? Não sei se você vai pra cá Se você vai pra cá Se você vai pra cá Vai tentar com o bala aí Se você vai pra cá É a gente vai pra cá Mano, aqui não vai mais para a cidade Se você vai pra cá Se você vai pra cá É a gente vai pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegou essa coelho Mano, não comou minha Mano, não comou minha Basta do brother ali Que o brother vai virar A gente topou Somente com essa galera Mais baixo Eu não posso Vai morrer esse grupo aqui Todo da esquerda Aqui Isso dói Preciso de alguém físico aqui Caralho 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 Isso não dá muita coisa Mildinhos errados Mas dá pra dar um Picanto Deixa eu ir aqui São bora de fogo Não posso tirar mais Fire É É Eu gosto de ir Mas dá É 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 Que É É É Mora Mora É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eita, lindo! 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 O que é isso? É uma superfaz, né? Ah, foi! Ai, todos os deteções, mas essa foi boa! Tchau Ah, 35. 35 é? É afuável, é respeitável. Vamos lá no nível 53 agora. Se eu não instagram as screen não podem ser, quer dizer, podem ser ameaçados, mas eu não vou explodir como normalmente isso acontece. Mas eu vou focar a 6. Como é que está de ameaçando e tal. Aqui eu venho! Vamos lá! 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 Ah, os mais fracos meus já não matam. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se liga na manobra. Ah garoto! Olha o que vai ter impacte aqui. Ô jovem, quero testar. Espera aí. Dá para fazer uns amengues aqui. Tem que ter esse cara aqui. Acho que vai fazer vários amengues aqui. Não, não. Você não. Não conseguiu tirar o protocolo para a base. Vou tentar organizar isso. Pode ser de alguém aqui. Pode ser de alguém. 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 Miserável. Carai. Pode ser de alguém. 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 Oh, o que é isso? Isso é básico, como é que é isso? Tem mais nada de nós O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? 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 E aí O que é isso? É valido 3 ou 4 caras aumentam um de defesa, que absurdo Sebra. Secarem uma forma boa 3 corantes Se necessariamente 19 de mar. 40, 50... Tem um K level 100 aqui! Aqui nem parece um Primo! Tem um K level 100! Tem uma horda de gente! 140 e 50... A galera aqui quer 50... 50 são os azuis, são os roxos. Metabact! Abre-se! 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 Quase-se! Mais... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! De carro É... Onde? Não mais Onde? Onde? Acho que não sei lá, né? Onde? 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 Eles não agiram! Isso é ruim! Justamente vai ser um grande CARA- Tinha mais alguém ali! Era a Etna? Tem também! Tchuuu Um capiroto leva essa tinta aqui, velho! Carai que barril! Deixa essa mulher agora! Ela vai contra a paia, a paia só tem essa aqui Carai, velho! Que absurdo! Morte contra 11 Coloca esse Tenta Tem também! Onde? Morte contra 11 Carai! Onde? Onde? Tem também? E aí? Ah! Eu não tenho muita chorada! Ele vai pegar esses palmos Vou tirar esse cara daqui Eu não sei o que esses caras vão fazer, mais uma gente vai tirar aqui no top mais dois Eita que quase matou todo mundo. Agora é a Lava morre, tenho certeza que Lava morre. Eita só com esse cara. Espera, espera. Que coisa estranha velho, que cara estranha? Esses caras não estão fazendo as coisas. E essa aqui, essa faia aqui não resolve. Vai uma 3. Tem mais uma classe, você Lava 100 mesmo. Não, tem mais uma. Esse aqui eu tenho um Blazing. Mas vai só se afastar velho. Vamos matar esse cara aqui. Vamos tomar um ataque básico. Você vai recuar muito Hardest aqui. Vai tomar a cura. Aqui vai, Zulu. Não vou medir qualquer coisa perto da Lava. Meus patos. Vamos pegar essa bagada aqui. Não consegui. Não tem ninguém nada perto daqui. Ela morreu. Felizmente. O que ele fez? Pega Fire. Meu Deus. Eu não estou com a Lava. No meu Clérigo. No meu Clérigo. Clérigo. Só passando Clérigo. Que área foi essa que pegou nesses dois? Parece que uma área de... Eu vou mostrar depois se tiver uma área com essa área. Uma área não. É. É, meu Dorote. Parece que uma área demora muito. Por que isso vai tão... Tô vivo. Por causa daquele Dorote eu tô vivo. O próprio problema é que tem muito pouca gente. Pra muito mudar de rumo. Agora... Eu tenho quatro caras pra despachar ainda. Eu acho que vou fazer mais esse cara aqui. Parece 50. Que nada. Fala mesmo. Ele não fica no oficina de lado. Só que esse daqui qualquer um vai ficar. Não tem muito o que fazer. Vou fazer um slash aqui... Vai despachar ele aqui. O que tiver de melhor. Ué, né? Etna. Vamos ver o que eu tenho. Porque esse cara é muito forte. Ele é forte contra um. Ele é forte contra um. Vamos ver se eu vim comprar a área que eu acho que é. Uma área tipo essa aqui. Que eu acho que ele ganhou. Mais um que tem. Que eu estou disponível nesse momento. Vou deixar com essa fire por último. Por favor. Será que é um ataque mais forte que pega nele. Não está atirando nada. Não está atirando nada. Não está atirando nada. Não está atirando nada. Todo meu ataque agora. Só causou metade por lá. Assumindo que quem testou na era. Olha. Ele falou assim. Mas matou. Não está atirando nada. Foi bom. Muito bom na realidade. Eu quero arrumar esses cara. Mas só tenho um ataque em área. Não estou atirando nada. Não está atirando nada. Talvez não tenha atirando nada. Ok, meu espirro. Acabou de dar lá no celular. No chão dele. Ok. se você arrume essas casas em fila esse aqui eu arrumeço aqui não vai causar tanto dano nesse cara mas eu já vou me levar desses dois porque estão dando dano assim então esse é meio chato a minha slag parece que é mais forte acho que dá mais dano não faz contra fire mesmo que seja não importa deve dar o poder que vai matar o cara de nível gigante o que eu queria fazer era isso? e pronto não 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 vou matar agora muito bom mata esse cara você pode ser tu? não 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 tá mais dano que ele, eu acho não 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 Acho que eu matei. Se falha vai ser a última, acho que eu matei. Não matou! Ele ficou com de vida, sei lá, matou ela. Ele não morreu, ele ficou com de vida. Duzent e um, meu deus. Até que eu faria um, acho que ele matou. Fazer o seguinte, porra. Que básico, eu quero tentar matar com um ninja. É o meu lado mais básico. Se não matar, aí eu mato com a marinha. Caralho, não matou, velho. Fazer o que eu tentei. Eu tenho que ter Spear. Mais. Tem que ter Spear. Tem que ter Spear. Tem que ter Spear. Tem que ter Spear. Então, o melhor, mas é... Tem que ter Spear. Come informar a Shalas? Ah, eu te surimmune. Mano o mal a trária... Tem屈. Tem que ter Sports. Pra a merda não entrar ele, N jerga, which one. Os brilhantes, poderia um bo meu. O melhor. Mas o mais tomecer o contra bem? Estranho. Estranho. Outra área. Todas essas três eu fiz. Estranho. Seguir para o Soleste. É o seguinte, fazer mais testes. Vamos lá, para ver se libera mais coisas para liberar. Para ver se libera mais coisas para liberar, tá ligado? É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que é bom. Dá, dá, dá. O número 55... ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?